Fala pessoal, todos lá, tudo bom? Eu sou o André Focato, reitor do site, está com mais um comparativo. Hoje o comparativo vai entre o Moto X, segunda geração, e o Galaxy Note 4. Os smartphones bem parrudos, Note 4 é o mais parrudo da Samsung disponível hoje, mundialmente, e o Moto X não é o mais parrudo da Motorola, só que ele não fica atrás do Note 4. É um hardware ligeiramente semelhante, com poucas diferenças, e um desempenho basicamente igual, tem pouco, pouco, a pouca parte que o Note 4 ganha. Então, a primeira diferença é o tamanho, como você pode ver, o Note 4 é bem maior do que o Moto X. Em números, o Moto X tem um corpo de 140,8mm de altura, por 72,4mm de largura e 10mm de espessura, isso com 144g. Já o Note 4 trabalha com 153,5mm de altura, por 78,6mm de largura e 8,6mm de espessura. Tudo isso com 176g. Então, ele é mais pesado, porque ele é mais fino e maior em altura e largura. Então, ele é meio que compensa um lado pelo outro. Na parte da frente, a gente tem uma tela bastante diferente dos dois aparelhos, sendo que ambos utilizam tela AMOLED, a Samsung Super AMOLED, que é a patente da própria Samsung, e uma tela AMOLED do lado da Motorola. A Samsung trabalha com uma resolução de 2.550 por 1.440 pixels, contra 1.920 por 1.880 pixels. Então, a resolução de tela do Note 4 é bem maior, o que resulta em uma densidade de pixels maior, sendo que é de 515 pixels por polegada, contra 424 pixels por polegada. Ligando os aparelhos ao mesmo tempo, ou o mais próximo disso. Voltando à fala do aparelho, aqui na parte da frente, você tem um leitor de impressões digitais, que é o mesmo do Galaxy S5. Câmera frontal no aparelho da Samsung, a câmera frontal é de 3.7 megapixels, contra 2 megapixels no lado da Motorola. Sensor de luz e proximidade nos dois dispositivos, e alto-falante aqui na parte da frente, o da Samsung é na parte de trás. Você pode ver que o aparelho da Samsung já abriu, já está funcionando, que já posso utilizar numa boa, e o Motorola ainda está abrindo. No aparelho da Motorola, você tem um processador Snapdragon 801, rodando 4 núcleos a 2.5 GHz, com a Arturocratic 400 e a Adreno 330, que ainda está carregando, agora finalmente carregou, está disponível para o uso. O aparelho da Samsung trabalha com o processador Exynos 5A33, rodando 4 núcleos a 1.3 GHz e outros 4 núcleos a 1.9 GHz. Então ele é um aparelho com hardware mais parrudo. Ele tem 3 GB de memória RAM contra 2 GB de memória RAM no lado da Motorola. Ambos trabalham com 32 GB de memória interna, o que é bastante bacana. Só que apenas o aparelho da Samsung permite expansão para o cartão microSD. No lado de cá, você tem botões de controle de volume no lado da Motorola e desligando os dois dispositivos. Na parte de cima, microfone secundário, entrada para chip na operadora da Motorola, entrada para fone de ouvido e saída infravermelha no lado da Samsung. Do lado de cá, você tem apenas botões de controle de volume e mais nada. Na parte de baixo, o micro USB dos dois lados, microfone principal para gravar áudio em estéreo. E você tem a canetinha S-Pen, algo que a Motorola não tem. Algo exclusivo da Samsung. Na parte traseira, você tem aqui uma câmera de 16 MP no lado do Galaxy Note 4, um LED para flash, leitor de batimentos cardíacos e alto-falante aqui embaixo. No lado da Motorola, uma câmera de 13 MP, dois LEDs para flash, sem alto-falante na parte traseira, porque ele está aqui na frente. A bateria é acessível do lado da Samsung, enquanto não é acessível do lado da Motorola. Você tem aqui uma bateria de 3.220 mAh, com uma bateria de 2.300 mAh. Um dia e meio de uso moderado com o Note 4, um dia de uso mais intenso e o mesmo um dia de uso moderado para o lado da Motorola. Então, a Samsung, por conta de uma bateria de maior densidade, ela acaba entregando um hardware, mas um tempo de uso maior. Você tem aqui a entrada para o microSD, algo que a Motorola não trabalha. Você tem uma entrada para o microSD de até 128 GB, contra nada lá da Motorola e entrada para o chip da operadora, aqui na parte traseira. A Motorola não permite essa abertura do dispositivo, o que se isso for um extra para você, para trocar a bateria sem carregar, talvez para poder utilizar com a bateria nova, a Samsung é a única que faz isso. O sistema operacional é o mesmo, os trabalhos é com Android, mas a versão é muito diferente. Enquanto a Motorola está na versão 5.0 do sistema operacional, tem aqui o sistema, sobre o dispositivo, sobre o telefone, você tem a versão 4.4.4 KitKat no Galaxy Note 4, contra a versão 5.0 Lollipop do Android no Moto X. Então, a versão do Moto X é muito mais recente, só que o 4.4.4 garante que todos os aplicativos disponíveis hoje no Google Play rodarão sem problemas, sem limitação do próprio sistema operacional. A diferença fica na versão que dá a impressão que a Motorola dá uma atenção maior para o usuário e acabou entregando já o update até no Brasil para o 5.0. A Samsung diz que atualizará, não disse quando, mas vai chegar com certeza por conta do aparelho, que é um aparelho top de linha hoje na Samsung, seria muito errado ela não aceitar, não planejar a atualização. A interface da Samsung é a TouchWiz, que ela roda também com o hardware tão parrudo assim, ela roda bem, e no Android da Motorola é o Google Now Launcher, que é um Android muito mais leve e roda muito bem, sem um travamento mesmo no hardware inferior do que o aparelho da Samsung. Para mostrar a diferença de hardware entre os dois dispositivos, eu vou mostrar que não tem nenhum aplicativo aberto, fechar. Mesmo que não seja o Android 5.0, a Samsung fez a TouchWiz ficar igual, praticamente igual ao que o Android coloca, isso meio que para treinar o usuário para se acostumar com a versão nova que vai chegar da TouchWiz. Eu vou abrir aqui exatamente o mesmo aplicativo, e quero ir pela mesma empresa nos dois dispositivos. Começando com o Facebook, em 3, 2, 1. O Galaxy Note abriu na frente, só que o texto apareceu primeiro no Moto X. Abriu o Twitter em 3, 2, 1. O Twitter abriu primeiro no Note 4, independente de ter a conta liberada ou não. Abriu o Instagram em 3, 2, 1. Ambos abriram basicamente ao mesmo tempo. E mostrar o desempenho dos dispositivos em games, algo que é o que realmente faz diferença. Abriu o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para ambas as plataformas. A Motorola trabalha com uma Adreno 330, enquanto a Samsung trabalha com uma Mali T760, do lado, que vai levando mais tempo para poder rodar. Então, tenho aqui, tentar tocar ao mesmo tempo. E agora, para iniciar a corrida, em 3, 2, 1. Ambos exatamente ao mesmo tempo. Lembrando que, enquanto os aparelhos da Samsung trabalham com o computador Octa-Core, com dois conjuntos de quatro núcleos, o Motorola trabalha com o Quad-Core. E aqui, ambos rodaram basicamente ao mesmo tempo. E ambos rodam muito bem o jogo. Claro que o Note 4 tem o dobro de resolução para rodar, ele é uma resolução 2K, quanto mais resolução com o HD no aparelho da Motorola. Mas, mesmo assim, ele lida muito bem com o jogo, com todos os gráficos. Só que o blur aqui, o desfoque que dá na velocidade no Moto X, aparentemente, é maior, ele tem esse efeito de sujeira aqui. O Note 4 não apresenta esse efeito de sujeira. E ele desfoca embaixo mais do que o Note 4. Isso pode ser por conta da resolução, porque o Note 4 tem que trabalhar com uma resolução maior. Só que o gain no roda é melhor, você vê mais efeitos aqui, do que o Note 4. O Note 4 não tem todos esses efeitos. Então, vamos rodar bem, só que o Moto X roda melhor do que o Note 4. O aplicativo de músicas é um aplicativo diferente para os dois dispositivos. A Samsung trabalha no aplicativo próprio da própria marca, que é diferente do aplicativo que vem no Moto X, que é o próprio Google Play Música, o aplicativo base do próprio Google. Ambos os aparelhos têm reprodução OK. Só que o Note 4 aparentemente é mais alto. Lembrando que ambos os aparelhos estão com o volume no máximo, para mostrar que não tem vantagem para nenhum dos lados. E a qualidade de reprodução de músicas do Note 4 é superior com o áudio um pouco mais grave e mais alto do que o Moto X. O player de vídeos não existe no Moto X, você tem que usar a própria galeria de fotos do Android, que reproduz os arquivos sem nenhum problema. Então, tem aqui um arquivo em Full HD, sendo exibido nos dois dispositivos, sem engasgos, sem problemas. Então, você pode ver que ambos reproduzem muito bem, sem nenhum problema, sem nenhum engasgo, como eu já falei, cinco vezes. O único extra que o aparelho da Samsung tem é que você pode reproduzir o vídeo em uma janela flutuante. Isso é algo que a Motorola não permite. Então, tem aqui, fazer outras coisas, vou ter um batalho inicial e o vídeo continua em Full HD, sendo reproduzido. Aí você pode fechar por aqui e controlar os controles de mídia do próprio vídeo. Para mostrar melhor agora em números, claro que números não representam muito bem o desempenho dos aparelhos no cotidiano, eu vou abrir aqui, fechando os aplicativos, abrir o AnTuTu nos dois dispositivos, ambos exatamente na mesma versão, que é a versão 5.5 do aplicativo. E o Note 4 está levando um tempinho um pouco maior. Então, vamos lá, tocar ao mesmo tempo, ou mais próximo disso, para iniciar o teste. Em conectividade, ambos os aparelhos trabalham com Wi-Fi 802.11 ABGNAC, com Dual Band, com Wi-Fi Hotspot e apenas o aparelho da Samsung trabalha com Wi-Fi Direct e apenas o aparelho da Motorola trabalha com DLNA. O aparelho da Samsung trabalha com o Bluetooth 4.1, com a DLSP, EDR e LE e o Moto X trabalha com o Bluetooth 4.0, com a DLSP, EDR e LE também. Ambos trabalham com o GPS, EGPS e GLONASS, só que apenas o Galaxy Note 4 trabalha com o Beidou, que é o sistema de localização chinês. Ambos trabalham com o 3G Quadriband e o 4G funcionando no Brasil perfeitamente em qualquer operadora que você utilizar. em áudio, o Moto X trabalha com MP3, EAC+, WAV e WMA e o Note 4 MP3, WAV, EAC+, AC3 e FLAC. Já para vídeo, o Note 4 trabalha com MP4, DVX, X-Vide, WMV e H264 e o Moto X apenas MP4, H264 e WMV. Você tem porta infravermelha no Note 4, algo que você não tem no Moto X e ambos trabalham com NFC. A versão do micro USB é 2.0 com suporte USB host, só que apenas o Note 4 trabalha com o MHL 3, que permite conectar um adaptador para ligar um cabo HDMI direto na TV. Em sensores, você tem acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro e sensor de temperatura no lado do Moto X. E acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, sensor de gestos, sensor ultravioleta, leitor de batimentos cardíacos no lado da Samsung. Então a Samsung acaba entregando muito mais sensores, entende muito mais o ambiente do que o aparelho da Motorola. E o Moto X acaba o primeiro teste, por mais que ambos tenham iniciado exatamente ao mesmo tempo, com 46.534 pontos, enquanto o teste está terminando no Note 4, claro que é uma resolução maior, uma resolução 2K. E a pontuação do Note 4 é acima do Note 4 e você tem 50.725 pontos contra 46.534. Você pode ver que nos testes de aplicativos essa diferença não é tão gritante assim como aparenta. A tela é uma tela AMOLED dos dois lados e para mostrar a diferença dos dois gadgets em exibição de cores, eu vou abrir exatamente o mesmo arquivo, mostrando que ambos têm uma qualidade excepcional de exibição de cores. Claro que a qualidade da tela do Note 4 é maior porque a resolução é maior e a tela é maior. Então tem aqui, a exibição de cores é muito bacana, com um ângulo de visão bem grande, o mesmo acontece com o Moto X, com um ângulo de visão também bem grande. O ângulo de visão dos dois é basicamente o mesmo. Você tem aqui ambos... Com praticamente o mesmo ângulo de visão, um ângulo de visão bem grande, mostrando os detalhes mesmo para quem está do lado ou para quem está muito do lado do dispositivo. Na parte de fotos, o Moto X entrega um aplicativo de câmera bem simples. Aqui tem o mini-guri. O aplicativo de câmera dele é bem simples, com alguns recursos bem ícones, que até mostram mais ou menos o que é, só que eles confundem um pouco porque são apenas ícones, tirando o caso do HDR. Para tirar foto é só tirar aqui com a foto de 13 megapixels do Moto X. Já o aparelho da Samsung entrega um aplicativo de câmera muito mais completo, com modos de fotografia que mostram o efeito que vai dar em cada modo. Isso é bastante bacana para quem não está acostumado com fotografia. Você tem vários recursos que você pode trocar. Por exemplo, a resolução, você pode trabalhar com várias resoluções de 16 megapixels até 2.4 megapixels, ligar e desligar o HDR em tempo real. Isso mostra como vai ficar o HDR. O foco é registrado em uma velocidade muito superior ao Note 4 e a foto de 16 megapixels é tirada com muita rapidez. Tem aqui a imagem, nos dois dispositivos. Tem o mini-guri aqui e o mini-guri aqui. Você pode ver que a câmera do Note 4 registra muito mais detalhes do que a câmera do próprio aparelho da Motorola e ambos trabalharam bem com as cores. As cores estão bem representadas nos dois dispositivos. Na foto do dia-a-dia, como você está vendo nessa foto aí, o Note 4 tira fotos bem melhores do que o Moto X. E em foto noturna, nessa foto de baixa luminosidade, a diferença fica ainda mais gritante. O Note 4 consegue captar mais luz do que o Moto X consegue. Bom, pessoal, isso aqui foi o comparativo entre o Moto X e o Note 4. Espero que vocês tenham gostado. Clique no link na descrição para conseguir ler esse comparativo em texto e ter várias fotos dos dispositivos, vários ângulos dos smartphones. Para saber mais sobre outros vídeos, só entrar em youtube.com.br e para saber mais sobre celulares do mundo inteiro, só entrar em tudocelular.com. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!